Olá, meus vampirinhos preferidos! Tudo bom com vocês? Olha, eu tô com uma saudade de falar de The Vampire Diaries aqui neste canal. Então, pensando nisso, eu resolvi fazer uma brincadeirinha e pedir pra vocês me mandarem lá no Instagram isso ou aquilo referente à série. Então, eu vou ter que escolher entre um personagem e outro, entre uma temporada e outra, enfim. Então, bora, que eu tô bem ansiosa, porque falar dessa série pra mim é sempre perfeito. Já vamos começar com polêmica, porque a Rafa.lia, ela mandou Steroline ou Estelena. E será que eu posso dar uma sabonetada? Eu vou tentar não fazer isso em todas as perguntas do vídeo, mas depende do momento, depende da temporada. No começo da série, eu era Estelena. Já no final da série, Steroline fazia mais sentido. Mas tá bom, eu vou escolher um. Estelena. Estelena, porque eu sou muito Claroline, sabe? Então, Estelena. Ai, meu Deus. Primeira temporada ou a quarta temporada? Puts, essa é difícil. Mas eu acho que é a primeira temporada, porque a quarta temporada, se eu não me engano, é quando os originais saem da série, e a quinta temporada eu não curto tanto. Mas a primeira temporada, pra mim, ela é magnífica, ela é perfeita. Eu amo aquela temporada, que o Damon é vilão e tudo mais. Então, primeira temporada. Segunda temporada ou a terceira temporada? Terceira, sem sombra de dúvidas. Porque é quando a série dá um destaque maior pros originais. E eles são meus nenéns, né, gente? Eu amo a história do Klaus. Na segunda temporada, a gente tem meio que uma apresentação, mas na terceira temporada é quando a gente tem, de fato, um foco maior na história. E eu gosto muito, muito, muito dessa vibe aí na série. Se eu não me engano, foi na terceira também, que o Stefan, ele desligou a humanidade, que também é uma treta que eu gosto bastante. Quando o vampiro desliga a humanidade, aí sai tomando sangue de todo mundo, aí fica aquela coisa bem dark, bem vampiresca. Eu adoro. Caroline ou Catherine? Eu amo a Catherine. Do fundo do meu coração, ela é maravilhosa. Bitch, perfeito. Mas a gente tá falando de Caroline. Vulgo, melhor, uma das melhores evoluções na série. Caroline é perfeita, Caroline é maravilhosa. E a Catherine também é perfeita e maravilhosa. Mas Caroline é Caroline. Klaus ou Elijah? Gente, já vou deixar claro aqui que com certeza vai ter várias aqui. Entre o Klaus e qualquer personagem, sempre vai ser o Klaus, porque ele é meu preferido. Então eu amo Elijah, o Elijah é maravilhoso. Mas Klaus. Vampiros com ou sem humanidade? 100% sem humanidade. Porque é quando o negócio fica da hora mesmo. E eu gosto também quando eles ligam a humanidade depois de fazer um monte de merda, porque vem aquela carga emocional, dá aquela coisa assim no episódio. Não que eu gosto da desgraça, gente. Não é isso. Mas eu acho que traz uma coisa diferente pra história, e traz um negócio mais sobrenatural, um negócio que dá aquela ansiedade. E aí a gente vê personagens que a gente gosta tanto, que são os bonzinhos, fazendo um monte de merda porque tá sem humanidade. Eu sempre achei esse negócio de desligar a humanidade muito interessante na série. É uma história que eu gosto muito. Inclusive, eu adoraria se tivesse algum vampiro sem humanidade em Legasus. Mas, né? Helena ou Jeremy? Gente, a Helena vai. Eu sei que muita gente não gosta da Helena, mas assim, eu não entendo esse hate exagerado que ela tem. Eu prefiro a Helena. Ela é uma personagem muito importante pra história que sim, ela erra. Sim, ela fala bosta. Às vezes, ela faz um drama que eu não concordo, mas a Helena é meu xodozinho. Ela é muito importante. Sem ela, muita coisa na história nem ia acontecer. Bruxa-sifão ou híbrido? Híbrido. Porque Klaus Michael sim é híbrido. E bruxa-sifão, pra ser bem sincera, eu acho meio sem graça. Eu acho que fica interessante quando elas também se tornam vampiros. Aí o bagulho fica legal, que vira Harrod e tudo mais. Agora, quando é só bruxo-sifão, eu acho meio chatinho, sabe? Esse negócio de ter que sugar o poder aqui, sugar o poder ali. Eu não curto tanto. Nunca curti tanto. Claro que eu amo Lizzie e Joseph Saltzman, mas elas poderiam virar Harrod, que eu ia gostar um pouquinho mais, assim, falando dos poderes, e não das personagens em si, pelo amor de Deus. Agora, essa aqui me pegou. Bonnie ou Caroline? É Caroline. É Bonnie Bennett. Eu fico com a Bonnie, gente. Desculpa. Eu amo a Caroline. Eu amo a Caroline. Mas eu já falei bastante dela nesse vídeo. Então, vamos falar de Bonnie Bennett. Porque eu acho ela uma personagem muito interessante, tanto no roteiro, quanto pelos fãs, tanto quanto pela Julie Plec. Porque a Bonnie, ela já se sacrificou por muita gente. A maioria das coisas aconteceram porque a Bonnie veio pra salvar o dia. Quantas e quantas e quantas vezes essa mulher se sacrificou, sacrificou a sua felicidade em prol das outras pessoas, pelo amor de Deus. Se não fosse a Bonnie, metade dos personagens estariam mortos. Tem até um momento no final, né, quando ela fica ligada na Helena e finalmente a Helena reconhece e fala assim, não, você já se sacrificou muito por mim. Chegou o momento de alguém se sacrificar por você. Bonniezinha injustiçada. Injustiçada. Stefan com Caroline ou Stefan com Catherine. Stefan com Catherine. 100%. Eu acho esse casal também injustiçado. Eu gostaria muito que o Stefan tivesse ficado com a Catherine no final. E é muito louco porque é a mesma atriz. Nós temos a Nina, a maravilhosa rainha. E assim, eu vejo uma química gigantesca da Catherine com o Stefan, mas eu não sinto, eu, a Lini, tá? Não sinto tanto essa química da Helena com o Stefan. Eu gosto de Estelena, mas ali no começo da série, nas primeiras temporadas, que era fofinho, que era bonitinho, eu era Estelena, inclusive, me tornei de Helena depois. Mas, enfim. E eu não shippo a Catherine com o Damon. Meio louco isso, né? Essa aqui eu achei interessante, hein? João arrasou. Crossover entre The Vampire Diaries e Supernatural ou entre Legacies e Shadowhunters. Obviamente que The Vampire Diaries e Supernatural, que, inclusive, muita gente não sabe disso, mas na época que as duas séries estavam no ar, eles já tinham cogitado em fazer um crossover. Sim, imagina Damon Salvatore junto com Jim Winchester. Seria incrível, seria maravilhoso. Eu não sei exatamente por que não rolou. Existem vários boatos e um desses boatos é que a própria Julie Plec não quis porque os monstros, né, existentes em Supernatural não existiam em The Vampire Diaries, que existe em Legacies agora, inclusive. É meio... né, meio estranho isso daí. e os vampiros também tinham uma caracterização diferente, era uma história diferente pra matar os vampiros e tal, então isso eu acredito que eles pararam pra pensar que poderia bagunçar um pouquinho a história sobrenatural das duas séries, mas acabou não rolando, mas seria incrível se tivesse rolado. Ser irmã dos Michael sim ou poder pegar um dos Michael sim? Gente, pegaria o Klaus? Fácil. O Cole também, se ele me quisesse até o Elagia, apesar de tipar muito o Elagia com a Hayley, mas pegar um dos irmãos porque se eu me dar bem e ficar ali bastante e a gente se casar, eu vou acabar me tornando uma Michael sim também, então, ó, já ganho aí duas coisas de uma vez. Damon ou Stefan? Essa também é polêmica, mas Damon, gente, eu gosto de bad boy, eu gosto de personagem complexo, não que o Stefan não seja complexo, né? Porque o Stefan é um estripador, ele tem uma história muito da hora na série e eu até acho que o Stefan ele é bem injustiçado com os fãs, sabe? Tem gente que xinga o Stefan, ah, ele é sem sal, eu acho o Stefan maravilhoso, mas pra mim Damon Salvatore que é um dos meus preferidos, tipo, não tem como, sabe? Eu adoro a história dele, eu adoro o sarcasmo dele, eu adoro o jeito dele e eu adoro o Damon. E vamos para mais polêmica, meu Deus, isso gera tantas tretas e tantas confusões na internet até hoje, se você quiser arrumar uma treta, se você quiser fazer um burburinho na internet, você não precisa fazer muita coisa, você só precisa ir no seu Twitter, no seu Instagram, que seja, faz uma enquete, coloca assim, você é o que? Delena ou Estelena? Pronto, jogou a bomba, você vai ver que o negócio é louco, mas é evidente que eu sou Delena, 100% Delena, casalzinho que eu adoro, casalzinho cheio de química, não adianta você discutir comigo, não tem química não, tô nem aí, foi Indie Game, você gostando ou não, o casal é maravilhoso, você gostando ou não, se você shippa Estelena, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, eu elogio Estelena, eu acho que no começo da série foi extremamente importante e eu não preciso desmerecer Estelena pra poder enaltecer Delena, aprendam com a mamãe aqui, essa aqui não tem uma ligação direta com personagens da série, mas o Alisson me perguntou, Nina ou Ian? Nina, Dobr, perfeita, maravilhosa, sem defeitos, eu sou time Nina, família Salvatore versus família Michelson, qual será que eu prefiro? Quem me conhece já sabe, porque eu não escondo que eu sou time família Michelson, apesar de amar muito os irmãos Salvatore, eu acho que a história dos originais é muito mais interessante, tem muita gente da hora naquela família, é um caso de família vampiresco, gente, é muita treta, eu adoro, não é à toa que eu gosto mais de The Originals, né, todas as séries pra mim tem a sua importância, todos os personagens tem a sua importância na história, mas os Michelson, eles tem um negócio que é de fato o Always and Forever, né, mas então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, comenta aqui embaixo se você quer mais vídeos desse tipo, eu adoro fazer e eu faço com todo prazer, eu me divirto muito com esse tipo de vídeo e eu espero que vocês também, então já me segue lá no Instagram porque quando eu mandar a caixinha de perguntas você pode aparecer aqui no canal, você pode fazer a sua perguntinha e a gente bater um papo, vai ser muito legal, então corre e me segue no Instagram, fechado? Um super beijo e até o próximo vídeo, tchau! Tchau!